E olhe, vou te botar esse, mas para a próxima estou a apagar. Uma coisa, se vieste para aqui, vais provar, espera, vais provar, que eu deixei mesmo, tu não querias mais, como é que isto dá ao tinto, eu digo, não pode nada. Queto como a lume, tu. Queto não, o vinho de tinto é natural. Oh. Isto também está quente, pai está tudo e chá. Olha lá, bota-me o chá. Olha lá, bota-me o chá. Que chá? Não sabes a puxar o filho? É no mesmo binho. É no mesmo binho. É no mesmo binho, amor. É no mesmo binho. É no mesmo binho, amor.